1,2,3,4,5 Preciso registrar esse momento Eu perdi de você a primeira Aqui Vitória Tem? Claro Filha da p... Caralho Eu só contei as minhas Caralho Ai caralho Deixa eu pegar o outro batom Falou que... Eu perdi o batom Falou que não tinha mais outro batom Claro não, você não pegou Caralho, dessa vez eu jurava que eu ia ganhar, mano Você não tem? Claro que eu tenho Viu como você é? Gosta sim Não vou falar quantas pedras eu tenho mais Pra você ficar aí Eu sabia que você tinha Você me falou Não é possível O Gil não virou, não parece? Dentro da Hilux Ela movimenta no peito O balde de água fria O balde Desculpa Paralho De paga Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu sou trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de almoço Foi falta de maturidade Eu ia botar a maturidade Que isso, mano É dor e bombom E eu nada E olha como eu te dei uma caixa cheia Caralho Que vai tudo embora Qual é o outro que você gosta aí, Vitor? Pra me pegar Eu acho que eu vou falar Tchau 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 Tchau